Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, eu aqui novamente e agora para mostrar a vocês as moedas de um real de cupro níquel. De cara eu vou mostrar que essas moedas aqui não pegam imã, tá? Ó, nenhuma delas para o vídeo ficar não muito longo. Eu vou mostrar uma aqui ó, ó, que pega imã, viu? Ó, tá vendo? Então, primeiro detalhe, essas moedas, a cor é diferente, tá vendo? A cor é diferente, tá vendo? E não pegam imã. O núcleo é de cupro níquel e o anel é de alpaca. Outro detalhe surpresa agora são os valores destas moedas. Já percebeu que aqui embaixo são três moedas de mil novecentos e noventa e oito. Tem uma, vou mostrar o valor dessa aqui com reversa horizontal e vou mostrar também a de mil novecentos e noventa e nove. A de noventa e nove foi a moeda de cunhagem mais baixa, tá? Normal de um real. Mas eu tô falando de moeda normal, tá? A de noventa e nove foi a normal de mais baixa cunhagem. Ela teve três milhões oitocentos e quarenta mil moedas. A de noventa e oito foi dezoito milhões, tá? Então, uma três milhões oitocentos e quarenta, de noventa e oito de dezoito milhões. Agora, a de mais baixa cunhagem, entre todas elas, foi essa aqui, ó. Ok? Dos cinquenta anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o cinquentenário, tá? Essa moeda teve apenas seiscentas mil unidades, por isso é raríssimo. Vou informar também o valor da moeda prova de noventa e oito, que duas pessoas perguntaram se é moeda com a letra P ou a palavra prova vale alguma coisa. Então, de cara, eu vou mostrar aqui que é a moeda prova, aqui, ó. É a moeda cunhada para aprovação do Conselho Monetário Nacional do Brasil, que era distribuída entre diretores e autoridades normalmente com a palavra prova ou letra P. Eu vou mostrar os valores dela, que prestem bastante atenção. Então, eu vou mostrar no catálogo. Antes, queria agradecer a todos vocês pelos quase cinquenta mil inscritos, contagem regressiva. Você que tá chegando agora, venha fazer parte desse time, se inscreva no canal, ative o sininho para receber anúncio em todos os vídeos e deixe aquele joinha para ajudar o canal do meu amigo ficar sempre ativo. Então, vamos aqui no catálogo. Então, tá aqui, ó. A moeda prova, trezentos reais de MBC, quatrocentos, soberba, quinhentos, uma flor de cunho. A reverso horizontal, cem, cento e vinte, cento e cinquenta. E é de noventa e nove, que é a normal de mais baixa, com as de trinta, cinquenta e cem reais. Ficaram satisfeitos? Então, veja que o valor dessa aqui, ó. Cinquenta anos de direitos humanos, cupulim também é alpaca, ó. Valor dela, duzentos reais de uma MBC, trezentos soberba e seiscentos reais de uma flor de cunho. Lembrando aos amigos, eu gosto de falar a verdade, esses valores eu mostrei no catálogo Vieira do ano passado, 2019. Lembrando que agora, final de julho para início de agosto, eles vão lançar um catálogo de moedas zero bala, com novos valores, com novidades, com renovação de valores das moedas desde mil seiscentos e sessenta e dois até agora. É um catálogo completo. Em março eles lançaram de cédula e devido a essa pandemia atrasaram um pouquinho, mas esse mês, final do mês para início de agosto, vem o catálogo de moedas do ano 2020 a 2021. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção, forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.